Música 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 Pra ter a vida formada Um grande amigo meu O pão que eu já não amassou Pobre com quem comeu Quando a vida se formou Foi só Deus doido que deu Ela disse assim Pobre com a igreja 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 É isso aí, o que quiser tá com vocês aí. E vamos! É música! Vamos cantar! E aqui no Franco Moraira? No Franco Moraira. Evolução! A música a gente quer oferecer a todos esses pessoal. Então sempre presente aí. É música! É música! A música! É música! É música! A música! É música! Estrói a humanidade, salva o prato de satanás Não existe mais docego Nessa forma em que eu sempre encorri o ritmo penal Sim, eu mesmo lintei, ou de novo desistei O amor de uma voz Nós estamos condenados, abençoeu pelo pecado Todos nós somos as mãos É, quando desejo a idade, ou deus a liberdade Não vai sofrer o mar Não existe mais docego Muitas de recorrer Tô fora do normal Vejo o pai desesperado Com seus dias iniciados Pelo caminho do mar Vejo em mim, vejo a guerra Vejo o terror da terra Deste já o aniversário Como que vem acontecendo Já me vendi na pele Nosso juízo final O grande o vencimento Mudarão de pensamento E só contra a nossa harmonia Devejo esquecer aqui no prédio Faltar comida e remédio Faltar amor e alegria Aquela, aquela comida É a coisa mais difícil Faltar comida e remédio Faltar amor e alegria Faltar amor e alegria Aos mal da doar Que foi em mim sempre Quando escuto o mar Corrida ser a da... Escapando Aleluia minha, quando eu tinha que te amo O seu pai virou e disse, no meu lar e me adoçando A culpa dos traçadores que eu já não tô enxergando Ele deu uma carta cheia, na polô foi sua cintura Ele falou que eu comprei, eu falei, olha aí, está tudo Ele é aquele menino, vai fazer o amigo A culpa dos traçadores que eu já não tô enxergando Ele deu uma carta que eu já não tô enxergando A culpa da maniaca, quem teria por na terra Goianinho tem coragem, ficou só de luta e velha A culpa me deu conta que lá lá no sertão Goianinho foi brilhante e acertou no coração Ao usar o pedaço, mas deixe em sua direção E deixe com a boca de morte, vou lá no futuro O meu povo até errei, quando eu lembrei de esta passagem Goianinho estava morto, eu tenho o pé no barramagem Mas a gente estava onça, no interior dessa parada Os cachorros desse vez, a cadeira tem um rebate É porque nem o pão de sério, da morte que passou Só metida até cigarra nessa história que reclamou Uma música de amor, deixa o coração de dor Bebendo a dor, como a mala, que é um menino pra da dor 1, 2, 3, 3, 4, 3 3, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 2, 1, 2, 1, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, urr. John 1, 2, 3, Andres 전 fundais O meu coração reclamar Por amar quem está distante E viver com quem ama Eu sei que você também Para ver mais filhas e queixas Querer confiar com mim Mas o destino não deixa E quando que a gente pudesse A andar com o restamento Este tempo para a saudade Na noite do esquecimento O cheiro da vingança É igual a forma da gente Porque no caminho da vida É lá pra sempre presente Para ver mais filhas e queixas Querem o amor impossível A ordem da cruz mais sofrer Esquecer é bem feliz Mas a assuntada de Deus É igual a assuntada de Deus É igual a assuntada de Deus É igual a assuntada de Deus E no caminho da vida É lá pra sempre presente É igual a assuntada de Deus 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 Amém. 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 Mas também não serei recostar, se tiver uma decepção Pelo nosso bateto maranhão, foi vaiado pela multidão Esse sangue escapou no vestiço, foi um momento de grande emoção Com os pés ele deixou rolar, me laçando sem usar o braço Deixando a matéria que vai no chão Alessio, a matou, professei, não pretendo me aborrecer Mas o prêmio que eu recebo agora, ao Senhor eu quero te poder Com os pés ele deixou rolar, me laçando sem usar o braço É perdida recepção, convida eu quero te fazer Ora, Maria, eu me lembro, o melhor que deve acontecer Para mim é fazer o pé no olho, saculhar, a luz toda E cantar de viola, me amarecer Quando você tem que alguém Que a gente tem que alguém Que a gente ama pra valer O desprezo é o maior castigo Mas a gente tem que orar e beber Eu me morrer Eu me sopar e morrer Me aborando na vida É o desprezo que está Dispulindo a minha vida Choro Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Aí eu pensei, tá bom, mas tá bom, tá bom, mas tá bom, tá bom, mas tá bom. Música Além de estar errado e não ter seguro, só tinha pago a prestação, perdi outro lado, vou trabalhar no prato, a prova sofri em um arraio, aí eu pensei, tá bom, mas tá bom, tá bom, mas tá bom, tá bom, tá bom, mas tá bom. Música 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 Vamos cantar um franguinho na panela? Música 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 Obrigado.